Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu havia prometido, ia passar aqui na casa do Henrique, galera. Henrique tá aqui, olha como que tá. Henrique já tá, olha pra você ver que bênção, pessoal. Quem via ele naquela situação, né pai? Pai tá aqui o Sérgio. A gente tá fazendo imagens do Henrique aqui, galera. Claro que com a permissão dos pais, que no momento ruim a gente tava aqui, né Sérgio? Tava aqui com vocês, pedindo ajuda. Pessoal, vamos frisar uma coisa aqui, o pai e a mãe estavam falando pra mim. Que o povo tá vendo a melhora dele, que ele tá melhorando, se recuperando dia após dia, com melhoras, né pai? Mas afastaram-se as ajudas aí pro garoto Henrique. Eu creio que, é como o pai falou, só de químio, fisioterapia? Só de fisio, ele gasta R$2,600 por mês, é isso? Então, o pai tem que dar banho, né pai? Tem que cuidar. É, dar banho, tem que cuidar. Que nem ele falou, vai ter que voltar a trabalhar, que as ajudas diminuíram um pouco. Mas se eu volto a reforçar aí, pessoal. Quem puder ajudar, R$5,00, R$2,00, R$10,00 não vai fazer falta, entendeu? Isso Deus vai multiplicar. Não é verdade, Henrique? Olha pra vocês verem como que ele tá corado agora, pessoal. Olha, quem via ele na cama, hoje vê ele desse jeito, nesse estado, é uma benção, né? Acabou de sair de uma fisioterapia, né? A fisioterapeuta tava aqui agora há pouco, né Henrique? Dá um jóia lá pra nós. Olha, pessoal. Já, já movimenta bem a mão, pra quem viu ele daquela situação. É, vocês podem acessar o canal Raízes da Minha Terra aí, os inscritos, que chegaram há pouco tempo. Quando nós fizemos o primeiro vídeo com ele aqui, ele tinha, fazia dois meses e pouquinho que ele tinha sido, acontecido o acidente. É, pra muitas pessoas me perguntam, pai, o que que aconteceu com o garoto Henrique? Eu queria que você falasse no vídeo, o que que aconteceu, aquela noite, aquela manhã do acidente? Como que foi? Ah, assim, ele saia cinco horas da manhã pra trabalhar, né? O primeiro serviço dele, né? O primeiro serviço dele, 16 anos, né? Menor aprendiz ainda, né? E saiu aqui, de bicicleta, né? Pegou a beira da BR, e logo chegou um comunicado aqui, que ele tinha sofrido um acidente. A Haylux, né? Bateu nele, na beira da BR. A caminhoneta estava vindo de lá pra cá? Não, no mesmo sentido. Ela estava indo no mesmo sentido? No mesmo sentido, bateu na beira da BR. E teve um afundamento de crânio, né? Como podem ver, pode mostrar, pai? Pode. Teve um afundamento de crânio. Hoje, graças a Deus, está bem melhor, né, pai? Estava bem mais fundo, né? Hoje ele está... Foi feita cirurgia, várias cirurgias, né? Foi feita uma cirurgia de... Eu ponho a de uma prótese, né? Eles tinham retirado o osso aqui, e foi ponho a de uma prótese. Entendi. Então, isso aí foi dia 10... De dezembro. De dezembro de 2021? 22. 21? 23, né? É 2021. 2021. Virando pra 2022. É isso, virando pra 2022. Primeiro emprego dele. Primeiro... Estava contente, né? Dizem você. Na primeira... O primeiro vídeo aí, pessoal, é... Que no canal está escrito... É... Menino Henrique. É... Você pode ajudar. A descrição está aí. Procura ali no vídeo que você... No canal aqui que você vai ter acesso a esse vídeo. No princípio, eu fiz uma matéria muito triste, né? Foi muito triste quem vê aquela matéria, aquele dia, hoje. E depois vê graduativamente a gente está passando aqui sempre que... Você sabe como que é difícil pra gente, Sérgio, também. É... Como se diz. Todo dia pra lá e pra cá. Todo dia pra lá e pra cá. Fica difícil. Então, hoje eu ia passando ali no meio do caminho. Eu comentei no vídeo. Que eu vim fazendo aqui. Aí eu falei, eu vou passar lá pra ver como que está a recuperação do Menino Henrique. Graças a Deus. Uma bênção. Divina, né? Se encontrar nesse estado. Hoje com... É maior já, 18 anos já, né? Já? Logo, logo fazer a carteira do motorista, né? Ó. É isso aí. Mas dá um joinha pra lá. Pra mim. Vamos finalizar essa matéria. Então, é isso aí, galera. Quem puder ajudar, pessoal. Eu vou passar o pix do pai. Fala o pix pra nós, Sérgio. Por gentileza. 056... 056... 455... 455... 859... 859... 17... 17. Caixa econômica... Caixa econômica é o CPF dele. É Sérgio... Luiz Martins. Sérgio Luiz Martins. É o nome do... Do titular da conta ali do pix. Beleza? Vai estar ajudando essa fera aqui a se recuperar mais e mais e mais, né? Porque, na verdade, pessoal, a gente pensa assim, fala, ah, mas ele tá bom. Não. Ele necessita de cuidados ainda, ele necessita de tratamento ainda. E a gente sabe que hoje, se depender do SUS, hoje é complicado. Não conseguiram aposentar ele? Não. Ele tá apenas encostado com auxílio-doença, né, pai? Então, ele tá com auxílio-doença, mas é o salário mínimo. E a fisioterapia dele, uma vez por semana, quantas vezes? Faz todo dia. Todo dia agora? O processo dele tá sendo todo dia. A quantos reais? 80. 80 reais a fisio. Então, cinco vezes oito, 400 mensal, né? 400 semanal, né? Cinco dias por semana, 400 reais. Então, necessita de uma ajuda assim, pessoal. Se Deus tocar no teu coração e puder ajudar. Ainda tem um pix da mãe também, da Terezinha, né? Tem. Aí eu não sei o pix dela. Tem que pedir pra ela? Ô, Tereza. Então, pessoal, essa aqui é a mãe, esposa do Sérgio, mãe do Henrique. A gente tava conversando até então, a Terezinha, pessoal, que é a mãe do menino, que estava na cozinha ali, cuidando dos afazeres da casa. Agora, é quase uma hora, né, Tereza? Estava mexendo com a comida, né? A fisioterapeuta até então estava aqui, por a pouco, fazendo a fisioterapia dele. Ô, mãe, a gente tava comentando o seguinte, que muitas pessoas deixaram de ajudar, né? É, no dinheirinho pra estar ajudando a fazer o tratamento, né? No caso, o pai tava falando pra mim, que agora são uns quatro, cinco fisioterapias semanais. É. No custo de 80 reais cada uma. É cada uma. É particular, no caso, né? É particular, né? Quando tiver uma propaganda, tudo particular. Que no começo, o primeiro vídeo que a gente fez, ele teve uma ajuda muito grande. Não só do pessoal do canal, como muitas pessoas que ajudou, né? Teve mesmo. É, e eu voltei aqui, mãe, e fiquei surpreso. Você falou que muitas pessoas viram a evolução dele, principalmente pessoas que vêm aqui e vê ele, né? Que ajudavam, né? Aham. É, deixaram de ajudar, mas você que tá aí inscrito do canal aí, hoje, graças a Deus, com quase quatro mil inscritos, vai ver esse vídeo aí, dá uma forcinha aí. Já deixamos o pix do pai, agora vamos paxar o pix da mãe, que é a Terezinha. Passa pra mim o número, Tereza. É 060-082-509-40. Então, pessoal, ó, é o CPF, né? É o CPF. CPF, Caixa Econômica, né? Caixa Econômica. Terezinha. De Fátima Berizosa. Terezinha de Fátima Berizosa. É a mãe do menino. É o titular da conta, o pai já passou o dele. Então, é isso aí, galera. Cinco reais não vai te fazer falta, dez reais vai te fazer falta, um real não vai te fazer falta. Velho, se eu pensar bem assim, ó, nós somos em quantos milhões no Brasil, se cada um der cinquenta centavos, cinquenta centavos. Hoje, nenhuma criança, se for dar pra uma criança comer um doce, hoje não dá pra comprar um doce, cinquenta centavos. Mas é verdade, se você puder ajudar com qualquer quantia, desde que Deus toque no teu coração, é bem-vindo. Beleza? É que ele, na verdade, ele está se recuperando dia após dia, graças ao tratamento que está sendo todos os dias, né? Graças a Deus, na fisioterapia, ele não pode deixar, de jeito nenhum. Não, não pode deixar. A fisioterapia, como o diólogo, ele tem que continuar por um bom tempo. Isso é verdade. É, porque é onde não deixa ele atrofiar, né? É, e o pai e a mãe sempre estão auxiliando, como o pai está fazendo aqui, ó. Ajudando no braço, ele já fala, né? Fala alguma coisa pra nós, meu filho. Eu? Eu, o que que ele falou, pai? Obrigado, pessoal. Bem alto. Obrigado, pessoal. Aí, galera. Obrigado, pessoal. É isso aí, ó. Agradeço. Muito. Isso? É, as palavras dele, pessoal. Obrigado, pessoal. Agradeço muito. Então, é isso aí, pai e mãe. Deus abençoe vocês, tá? E que o primeiro vídeo que nós fizemos foi triste, né, Tereza? Foi. Agora é outro vídeo. Hoje, graças a Deus. Já fiz outros vídeos depois do primeiro, né? Mas hoje, graças a Deus, uma evolução. Hoje, ver ele sentado na cadeira aí, já é o... Nossa, é muito gratificante, tá? Um abraço. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, filho. Fica com Deus, tá? Amém. Deus abençoe.